Oi galera, estou aqui para mais um vídeo, e a gente vai estar aqui no shopping para comemorar o meu aniversário E olha quem foi o povo da rua É gente, a gente está aqui no shopping, o Lucas hoje quer comer BK Né Luquinhas, hoje é o aniversário do Lucas, agora a gente vai comer, depois a gente vai brincar, levar ele para brincar Vamos lá, vamos para a mesa, vamos esperar sair as coisas, e a gente já vai pegar o lanchinho, depois a gente vai brincar Aí eu vou mostrar para vocês, olha só o tamanho do lancho, quero ver se vai conseguir comer Olha o outro aqui, tem que ir lá pegar refri, pode ir lá buscar refri Está feliz? A Pai está pegando o seu refri A gente vai lanchar agora, depois a gente vai para onde Luquinhas? Piscina de bolinha Piscina de bolinha, para o parquinho Vamos lá gente, comer esse lanche todo Agora a gente vai para a piscina de bolinha, galera, vamos lá Agora a gente vai para a piscina de bolinha, vamos lá Vamos, vamos, vamos Olha a felicidade Olha a felicidade da criatura, está andando até pulando É por aqui meu amor, olha Jack sorvete A felicidade dos dois Vamos, vamos, vamos Agora eu vou agilizar aqui para colocar eles para dentro do brinquedo Aqui Lucas, olha Olha, as crianças saem e choram E querem ficar Agora é a hora Olha só que legal Vou colocar as crianças aqui para dentro Vou fazer aqui a ficha Vamos lá gente, agora a Luquinhas vai entrar Vai Luquinhas Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pode ir? Olha, tem pula-pula Vai, Lucas Deixa eu pular aqui Mas já? Lucas Lucas Queria filmar Mas eles não quietam Ó, mas vou mostrar aqui os brinquedinhos Ó Esse aqui eu não sei como é que funciona isso Mas acho que vai trançando esse aí para sair lá do outro lado Tem bastante Esse aqui é Essa coisa de pular Como é que chama? Cama elástica A piscina de bolinha também Bem legal Olha lá os dois lá do outro lado Boa Deixa eu atravessar Olha só aqui que legal Ah, eles caíram Achei E o legal é que está só os dois Então eles vão poder brincar bastante Ó, aproveita porque está só vocês dois Eles podem ir em qualquer brinquedo Aqui, ó Cadê o Lucas? Ai, ele desaparece Olha o Davi Eu não vou conseguir filmar O espaço é muito grande Só se eu estivesse junto Mas não pode entrar Ali achei De novo Ó, praticamente só tem eles dois E aquela menininha lá, ó Ô, Luquim Ah, tá Eita, subiu Lucas Lucas Ele está se divertindo Era o sonho dele Era o sonho dele estar aqui hoje Só que o que ele tinha visto antes Era bem menor Era um parquinho bem, bem graça Esse está legal Lucas Vem aqui falar para a galera Se está legal Legal, né? Conta aqui para a galera Se você está gostando Eu estou gostando demais Vem aqui falar Você está falando de longe Eu estou gostando demais Ô, Davi Está legal, Davi? O legal é que são os dois, né? Ih, o Davi sumiu ali dentro Desapareceu o Davi Vai aqui nesse negócio Para eu filmar Ó, aqui Ah, vai ver se eu quero ficar aqui perto Daqui não, Miral Ah, vai ver se eu quero ficar aqui 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 Tá bom, Luquinha. Eu tenho cinco minutos. Ô, Luquinhas, vem aqui. Eu não vou ficar filmando o tempo inteiro. Eu queria filmar vocês aqui na Pula Pula. Aqui, ó, pra gente desligar a câmera. Senão eu vou ficar filmando o tempo inteiro. Tá bom. Aí você despede do pessoal. Vamos lá. Pula aqui no Pula Pula. Tá bom. Senão eu vou ficar filmando muito tempo aqui. E é muita coisa repetida. Se torna chata. Vamos aqui no Pula Pula, ó. Eles não aguentam andar. Atravessa aqui dentro, ó. Por aqui dentro, ó. Pra gente filmar. Agora vai no Pula Pula aqui, ó. O Luquinha já começou a cair. Vai, Luquinha. Bem legalzinho esse parquinho aqui, gente. Não sei se tem coisa melhor que na cidade. Deve ter uma cidade grande, de quase um milhão de habitantes. Não conheço bem. Mas os lugares mais frequentados são esse aqui, o seu shopping da cidade. Aí eu vou desligar agora. E esse tá sendo o dia do aniversário do Lucas. É o aniversário que ele quis muito. Queria vir pra cá pra brincar. Queria vir no McDonald's. McDonald's. E depois brincar aqui no parquinho. Tá bom? Esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Depois de aniversário... Se inscreva no canal e a gente se inscreva no nosso canal pra não perder nenhum vídeo. Já foi! Vamos! 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 Gente, a primeira vez do Lucas no cinema. Vai assistir Bótico de Gatas. Vamos ver. Ele não tá querendo muito, mas hoje é aniversário dele. Aí o pai dele falou, Você quer assistir um filme? Quer ter uma experiência diferente? Aí... Tá indo também o Lucas. Ó, tem vários filmes em exibição. Eu vou ter que entrar também. Porque senão ele não vai ficar. Mas eu particularmente não sou muito fã de filme não. Porque eu durmo. Não consigo fazer nada assim, sabe? Assistir os parados é que eu durmo. Então ali na fila. Do cinema. Pra comprar os ingressos. Agora eu quero ver a reação dele lá dentro. Se ele vai ficar quieto. Porque ele não gosta nem de TV. Ele não tem paciente. O negócio é só shot. Coisa... Vídeos curtos, rápido. Aí eu vou mostrar pra vocês. A reação dele lá dentro. Galera, agora a gente vai ir no cinema e assistir gato de bota. Galera, agora a gente vai ir no cinema e assistir gato de bota. Eu não sei se eu vou gostar ou não. Aqui, ó. Ó quem que vai assistir pela primeira vez o gato de bota também. Levar no cinema. Eu não sei se eu perdi a amiga agora. Primeira vez indo no cinema. Primeira vez indo no cinema. Ainda sendo levada por mim. Não sei se a mãe vai ficar brava. Se a mãe vai bater em mim. Se a mãe vai... Se eu vou perder a amizade da minha amiga. Que eu não peguei autorização pra levar, sabe? Mas a gente tem que assistir gato de bota, né Davi? Então não tem nada de mais. Né, Luquinha? Depois você vai contar se você gostou. Ou não. Ou não. O que você acha? Você acha que ela vai gostar? É, entender, né? Se você entender, eu acho que é meio difícil. Porque não vai entrar com meia hora de atraso no filme, né? O filme começou, parece que... Meu pai tá comprando o óculos 3D, galera. Ah, pegando o óculos 3D. O filme começou, eu acho que 14 e 15. Cadê? Cadê? Ah, não dá pra ver. Tava ali na tela pulando, mas já passou. E... Já passou 25 minutos já. Mas só que, né? Tem gente que insiste que quer assistir o filme. Vem! E a gente vai entrar, ó. Não tem ninguém. A gente vai entrar ali pra assistir o filme. Pro Luquinha assistir. Pra eu. Todo mundo. Assistir o filme pela metade. Olha só. Dá a copinha pra lá lá. Não, não. Vamos levar pra frente. Sala escura. A gente foi no cinema. A gente se divertiu muito hoje no meu aniversário. Tem 7 anos. E veio o Lucas e o Davi. E o Lucas veio com o Davi. Queria brincar com o Davi, passar o dia todo brincando com o Davi. E foi a primeira vez deles no cinema. Gostaram do cinema? Conta aí como é que foi. Foi muito bom. Galera, a gente já ficou... O gato que mostra. Gostou, Davi? Gostei. E a sensação do óculos 3D lá? Parece que o bicho tá pulando pra cima de você, né? O gato com a espada. A visão tava meio embaçada. E os meus óculos tava sujos. Ô, galera. Eu comprei isso aqui pra quem tá bombando na internet. Pra eu fazer um vídeo pra vocês, ó. É, o Lucas comprou o negocinho aqui. Ele falou que tá bombando na internet. Depois ele vai fazer um vídeo pra vocês. Ele e o Davi brincando disso. Eu não sei se vocês conhecem. Mas o Davi também não conhece, não. Então tá bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. O aniversário do Luquinhas. E a primeira vez do Luquinhas no cinema. Né, Luquinhas? Né, Luquinhas? É. Eu vi a primeira vez. Então tá bom. Até a próxima. Tchau. Dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho. E as notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau. Yupsumi.